Gente, hoje eu tô com essa camisa, né? Olha, doar sangue é um verdadeiro gesto de amor. Ontem nós até já falamos desse assunto e hoje, dia nacional do doador de sangue, não poderia ser diferente. Claro, aqui ó, doi sangue, tá certo, campanha nacional. Bom, gente, mas pra falar um pouquinho mais sobre como está essa realidade aqui na nossa região, nós convidamos o coordenador do Emosc, o doutor Delson Lângaro. Seja bem-vindo mais uma vez, sempre que é o nosso programa. Boa tarde, obrigada pela presença. Como é que está a doação de sangue aqui em toda a região, no Vale, Alto Vale, enfim, doutor? Olha, Suzana, Blumenau sempre teve uma tradição de ser uma região muito boa coletadora de sangue. De certa maneira, a gente até praticamente empata com Joinville, que é uma cidade de um porte muito maior que Blumenau. Que bom. Então, a população aqui sempre doa sangue. E agora, no dia do doador, sempre tem uma movimentação especial dentro do Emosc. É um dia festivo, tem uma decoração especial, tem um lanche especial com bolo, balões e tudo. Então, hoje, geralmente, é um dia muito bom de coleta dentro do Emosc de Blumenau. Quem pode doar? Gente, tantas pessoas precisando. Quem pode ser um doador? No fundo, assim, a pessoa tem que ter agora mais que 16. Antigamente era 18 anos. Hoje, 16 com autorização dos pais é possível fazer sua doação. E passou de 65 para 60, praticamente 68 anos de idade. Então, é 68 incompletos. Então, toda essa faixa etária, hoje, pode, se tiver saudável, faz uma entrevista. A doação de sangue é totalmente segura e a pessoa vai poder ajudar alguém, que isso é a parte mais importante. Com relação a remédios, alguém que está tomando antibiótico pode doar? O que mais? Alguma outra, enfim, que não possa doar? O fato de tomar medicação não é um impedimento para a doação. Agora, por exemplo, o exemplo que tu comentou do antibiótico, as pessoas que têm alguma doença infecciosa que estão tratando, elas devem se curar para depois fazer a doação de sangue. Então, se recomenda que tenha um intervalo de pelo menos 7 dias após o término do antibiótico. Mas alguns remédios, por exemplo, para a pressão, podem doar. Alguns remédios para alguns tipos de outras doenças podem também permitir a doação de sangue sem problema. Aí, lá, a pessoa pode fazer uma entrevista ou ligar para a Emosc e se informar. Doar sangue salva vidas. Com certeza, o doar sangue salva vidas e salva muitas vidas. A gente imagina aqui que na região de Blumenau, em torno de 500 a 600 pessoas, praticamente tem seu tratamento para câncer, para doença coronariana, infarto do miocárdio e outras mais, leucemias, possíveis por causa da doação de sangue. O Emosc, para quem não sabe, gente, vamos passar certinho o telefone de contato, onde fica, horário de atendimento, tudo certinho para o pessoal que se interessou, que é doar. A gente, eles precisam de todos os tipos de sangue, porque assim, agora pode ser que a doação esteja extensa. Mas daqui a pouquinho, a gente estava falando aqui, é mais para o final do ano até, o que a gente estava comentando até aqui no intervalo. É o estoque que vai precisar para o fim do ano. E, conforme a gente também já falou, salva vidas. Gente, é tão importante, é um ato tão simples, não dói. O de segunda a sexta-feira funciona das 7h15 até as 18h30, não fecha para o almoço, e aí sábados das 8h às 11h. É importante isso que tu comentou, que a doação de sangue, no fundo, é uma doação de um componente perecível. Então, a gente precisa ter uma doação que é contínua durante o ano, porque naqueles períodos que o pessoal viaja de férias, geralmente, como agora, no final de dezembro, geralmente a gente acaba tendo que ter um estoque muito bom coletado agora e no começo de dezembro para poder atender naquelas festividades, porque o número de doação cai e o sangue não dá para estocar por muito tempo, porque ele deteriora. Então, é fundamental que as pessoas colaborem agora para poder viajar em sossegadas. Exatamente. Gente, vou passar então os contatos. O Emoz, que fica na rua Teodoro Outro, que fica na esquina com a rua Antônio da Veiga, aqui em Blumenau, do bairro Vila Nova. O telefone de contato, para qualquer outra informação, é o 3222-9800. Vou repetir, 3222-9800. Muito obrigada, Adelson, pela participação aqui no programa sempre. Obrigada mesmo.